Olá gente, mais um vídeo para nosso canal do Youtube, pessoal, é Léo Duquerque Tá aqui o açude grande do Distrito Flamengo Ainda continua sangrando nesse mês de junho, pessoal Tá aqui, vamos fazer mais um vídeo para nosso canal A gente já fez uns vídeos, vamos fazer mais um vídeo aqui, gente, para vocês aí, ó Como é que tá aqui a sangria, tá lindo, pessoal Show de bola, vou já tomar um banho aqui nessa sangria, gente, aí, ó Ficar debaixo dessa água, que maravilha Tá aqui, estamos no mês de junho e o açude ainda tá sangrando, gente, aí, ó Um vídeo curto para nosso canal Filmar aqui, gente, aqui, filmar aqui descendo para vocês verem aqui, ó Ainda tá sangrando ainda o açude grande do Flamengo Agradecer a todos vocês, pessoal, que assistem nossos vídeos aí Compartilhem, gente, os vídeos, que é muito importante para o crescimento do nosso canal Vocês compartilharem para mais pessoas assistirem E é isso aí, gente, valeu, até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos, com muita paz e saúde E fui!